Sabe aquele móvel que tem em casa que já não aguenta ver, mas não tem coragem de se desfazer dele? Porquê que não lhe dá uma vida nova? Uma pintura pode fazer magia. Sabe como fazer? Não. Eu explico. Utilizando uma lixa grossa, passe-a em toda a peça, de forma a retirar pinturas antigas ou cera. Limpe o pó que ficou com um pano úmido. Quando estiver seco, aplique o primário, deixe secar e volte a passar uma lixa, desta vez mais fina. Retire o pó com um pano úmido. A seguir, pinte a peça com duas ou três de mãos da tinta escolhida. Deixe a peça secar bem entre as pinturas. Para um melhor acabamento, pode optar ainda por passar um verniz aquoso e incolor. Viu como é simples? Siga todos os passos e tenha certeza que vai ficar orgulhoso do seu trabalho. Com um pouco de empenho, é possível reciclar o que já temos, evitando o desperdício. Vamos à obra!